Recebamos aqui no Jornal da Onda a Marisa Ferreira, a nova diretora da APAI aqui de Piuí e também o presidente da APAI, o Jamil. Marisa, bom dia, seja bem-vinda à Onda Oeste FM. Bom dia, Edgar, bom dia a todos os ouvintes da Onda Oeste. Jamil, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, bom dia. Bom dia, quem agradece sou eu pela sua oportunidade de mais uma vez estar aqui, prestando alguns esclarecimentos à população. Tá certo, eu também desejo um bom dia a todos vocês, obrigado pela presença aqui. E eu começo perguntando para você, Marisa, você que agora é a nova diretora da APAI, fale um pouquinho, se apresente um pouquinho para quem nos ouve, quem nos assiste também, através das redes sociais, quem é você, sua experiência e como ela vai ser importante nesse novo desafio. Bom dia, meu nome é Marisa, sou muito conhecida aqui no município como Marisinha Fisoterapeuta. Sou filha do João do Dico, muito conhecida aqui também no município, da Dona Lia, tenho quatro irmãos, três irmãos, quatro comigo, sou casada com o Evanísio e tenho um filho que se chama João Pedro. A minha formação é fisioterapeuta, sou especialista também em autismo, no método ABBA, em neuropediatria, gestão pública municipal, gestão pública em organizações de saúde, reabilitação musculos esquelético e desportiva, em obesidade, método Denver, um resumo aqui, um pouquinho aqui para vocês saberem um pouco da minha formação. Quanto à experiência profissional, já trabalhei 14 anos na APAI, falando assim de experiência, enquanto neuropediatria e instituição. Eu trabalhei durante 14 anos e meio na APAI, na qual, na oportunidade, eu implantei o Centro de Ecoterapia Brasil Soares. E trabalho há 24 anos também aqui no município. Estou como coordenadora do Centro de Reabilitação e Hidroterapia, coordenadora também das Academias de Saúde, das equipes EBUTs, da atenção primária e das práticas integrativas e complementares. Que bom. Marisa, você disse que já trabalhou na APAI por algum tempo e agora está como diretora. Nesse início, como está sendo o trabalho, quais são as medidas que estão sendo tomadas nessa mudança de direção, que é muito importante, causa aí uma preocupação de funcionários, de mães. Como que vai ser o seu sistema de trabalho? Então, Edgar, nessas primeiras semanas que eu entrei como uma diretora, eu procurei me inteirar dos trabalhos atualmente que estão sendo executados na instituição. E também conhecendo as famílias. Nessa primeira oportunidade, já fiz uma reunião com as famílias, esclarecendo como vai ser a nossa linha de trabalho. Eu pretendo ter uma gestão afetiva e muito efetiva junto às famílias e junto aos funcionários daquela instituição. Algumas alterações se fazem necessárias no momento, mesmo porque o número de alunos é muito grande. Então, a gente tem que fazer algumas alterações do sistema de funcionamento para melhor a organização desse processo de trabalho. Tá certo, Marisa. Você disse aí que o número de alunos é muito grande. Qual que é o número de assistidos hoje pela APAI? E a APAI daqui de Piuí, ela atende apenas alunos aqui da nossa cidade ou também da nossa região? Atualmente, a instituição conta com 265 usuários, né? E a APAI de Piuí, ela não atende somente o município, ela é micro. Então, ela atende também Capitólio, Pimenta, Guapé, Doresópolis, São Roque de Minas, Vagem Bonita. Marisa, a APAI faz um trabalho muito amplo lá com os assistidos, né? Tem uma equipe multidisciplinar. Quais são os serviços prestados no momento e o que você pretende implantar? Então, Edgar, a APAI não é escola mais. Ela agora, ela é o CERD, né? Que é o Serviço Especializado de Reabilitação para a Deficiência Intelectual, que é apenas a parte clínica. Então, hoje a gente conta com um psicólogo, dois fisioterapeutas, temos também um terapeuta ocupacional, temos enfermagem, um fonoaudiólogo, duas assistências sociais e, assim, é uma equipe clínica muito pequena para o número de alunos que estão sendo assistidos e mesmo porque a gente atende a micro, né? Como eu mencionei. Inclusive, essa semana, a gente está fazendo aí um processo seletivo, né? Para a contratação de novos profissionais para estarem atuando junto aos usuários. Tá certo. Fala um pouquinho para a gente, então, sobre esse processo seletivo, porque vai ser necessário, né? A contratação, então, de profissionais para poder implantar esses planos, esses projetos que você deseja. Sim, o processo seletivo, ele foi aberto na segunda-feira, vai até a sexta-feira agora. Já saíram os editais, estão aí nas mídias sociais já. O processo seletivo, ele é para terapeuta ocupacional, 20 horas, fonoaudiólogo, 20 horas, psicólogo também, 20 horas, e fisioterapeuta, 20 horas, e orientador social. Tá certo. Jamil, fala para nós sobre a PAI. Você, como presidente, e qualquer presidente de qualquer entidade, às vezes tem que tomar medidas, decisões, que pode agradar ou desagradar alguma pessoa, mas são medidas de momento. E está à frente de uma entidade como a PAI, que requer uma dedicação muito profunda, tendo em vista aos assistidos, né, que têm ali a sua deficiência, as suas dificuldades, e também a preocupação com a sociedade, né, de fazer um bom trabalho, que a sociedade possa reconhecer isso e continuar ajudando. Não é um trabalho fácil de ser presidente. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso e também comentasse sobre o galpão lá da ecoterapia. Pois bem, Edgar, realmente é muito complicado. A gente tem que tomar umas decisões, em certo momento, que é muito doído, porque, às vezes, acontecem coisas dentro da instituição que saem para fora da instituição de uma forma diferente. Isso foi acontecendo muito, né. Então, a gente tem que tomar umas medidas mais duras. Então, fiquei muito chateado de ter que tomar essa medida, mas se fez necessário, entendeu? Novos áreas, novos trabalhos, novas cabeças, novos pensamentos. Então, realmente é muito complicado nesse momento. Mas estamos aí, porque a intenção do presidente, da Pintô, é prestar um bom trabalho para, não só para os usuários, mas para as mães dos usuários, que sofrem muito. Justamente, a família, né. Mais do que, às vezes, o usuário, porque o usuário vai lá, tem profissionais muito bons para atendimento, e o pai e a mãe voltam para casa e sabendo da dificuldade de que o filho voltar. Então, a gente, com a Marisa, a gente está pensando assim, fazendo um trabalho também, de integração com os pais, até o profissional passar alguma coisa que se é feito dentro da instituição para o pai ter mais facilidade em casa. Trazer, realmente, o pai, tanto quanto a sociedade, para dentro da instituição, para ver o trabalho que é feito, para saber como que é feito. Isso é importante isso. A gente, como presidente, passa, a instituição fica, e então a gente tenta fazer o melhor possível, como você citou aí, o galpão da ecoterapia, foi, está lá, foi feito tudo, com doações, e o ótimo tal nome, que é importante, que foi do Fábio Indonene, do Cirineu, faltam muita coisa para ser feita, a gente está trabalhando para que isso aconteça. Porém, nesse ano, a escola acabou. Então, se não tirar uma verba que vinha do Fundeb, isso impactou muito no nosso orçamento, isso está tendo que gastar do nosso reserva. Então, isso está dificultando muito, conversando agora com a Marisa, para nós voltarmos a fazer mais ações, o Leilão do Gato está para agosto, já para vir, a noite italiana, que é tradicional também, por devido a ter muita festa em junho, nós optamos a deixar ela mais para o Figo, nós estamos definindo uma data ainda. Então, como sempre falei para você, são as duas eventos maiores que nos ajudam a manter a instituição no quesito recurso próprio. Outra situação foi que esse ano é político, então, as emendas parlamentares... Ficam paralisadas. Até que, pelo que eu entendo, tem uma PEC 13 aqui, que foi votado, que isso foi cortado, mas esse que teve, uma justiça que entrou. Então, a gente não tem essa verba mais fácil que nos ajude ao mundo. Mas, assim, o desafio é grande, a Marisa está vindo com muita vontade, e a gente ainda está trabalhando para que a gente possa melhorar não só o centro de terapia, mas o autismo, a querem criar um centro de excelência do autismo. porque, infelizmente, o número de autismo está aumentando muito. Então, a Marisa, com a vasta experiência dela, a gente quer fazer esse trabalho em cima do autismo. Muito bem. Jamil, Marisa, você disse aí, em respeito ao leilão de gado, que será na semana do excepcional, que é no mês de agosto. Como que vocês já estão se planejando, tanto para esse leilão, quanto para outras ações, e como que a população também pode ajudar a PAI, não somente nessas datas, nesses dias, nessas ações pontuais que a PAI realiza durante o ano, mas durante todo o ano? Então, a gente tem o TeleAPAI, a gente tem uma depósito de conta do SAI, a gente tem o PIX, a gente tem um voluntário para buscar a doação, e a gente tem os associados. Entendeu? Então, a gente tem esses vários canais de nos ajudar. E nós, com a Marisa, vamos criar também um link para facilitar doações, o leilão, a gente está formando as comissões essa semana, tem uma reunião para formar comissões, para que cada pessoa trabalhe em uma área do município, de Doresó, para a Bonita, esse município que nós assistimos. Porque, como eu falei, é fundamental o leilão. Se é um leilão, a PAI não sobrevive. Entendeu? Porque o custo operacional da folha de pagamento, assim, que a gente não pode pagar com... Ah, mas tem recurso do SUS, tem, mas tem profissional que eu não posso pagar com recurso do SUS. Ele tem que ser com recurso próprio. E a gente não tem renda, a não ser esses caminhos que eu te disse. Entendeu? E agora ficou mais sacrificado que essa questão do recurso que vinha do Fundeb. do Fundeb, a gente pagava vários profissionais que ajudavam a pagar. Agora é uma berba considerável, em torno de R$ 90 mil, que dava para a gente custear alguns funcionários que não oneravam muito a folha. Mas agora, realmente complicou. Então, a gente já está conclamando de novo, a população, sei da dificuldade dos fazendeiros. e vai toda hora ter um cara pedindo um cara. Então, eu trabalho muito, a minha intenção é de a paz ser autossustentável. É difícil? É. Mas a gente tem que caçar meios para que isso aconteça, para que pare essa mendigância de ficar pedindo às pessoas que estão com seus negócios sofrendo, principalmente fazendeiro. Então, a gente tem essa ideia, tem essa vontade e trabalha para isso. Vamos conseguir. não sei. Mas você disse uma coisa aí que é importante a gente salientar para o nosso ouvinte, para a nossa audiência, porque, às vezes, a PAI, ela pode ter dinheiro em caixa, mas só que o dinheiro, ele é uma verba carimbada, ele tem um destino específico, ele não pode ser usado para pagar um funcionário, tem que ser usado para o custeio lá do dia a dia, não é, Marisa? É uma situação delicada. Daí a necessidade da população ajudar no leilão, nos eventos, para que esse dinheiro possa custear aquilo que talvez seja até urgente, né? É necessário. Se tratando do SUS, a gente tem um teto para receber. Então, a equipe que está lá, muitos já não estão recebendo apenas do SUS. Então, o repasse do SUS, ele não dá para fazer a nossa folha de pagamento toda, não. Então, está entrando muito recurso próprio. e com o aumento agora da equipe clínica, mais vai onerar essa folha de pagamento, mas, então, a gente está fazendo o leilão do gado, né? A gente está correndo atrás de outros recursos para estar custeando essa folha de pagamento. Só para você lembrar aqui da Marisa do SUS, a tabela do SUS é de, é mais de 10, é mais de 10 anos que ela não tem um reajuste de nada. Agora, quantas coisas já registaram até em salário? Então, a defasagem do repasse do SUS é de 10 anos atrás. Isso é um problema, Santa Casa também enfrenta isso, né? O reajuste da tabela do SUS é lamentável. Realmente, é muito difícil e é bom trazer isso, essa transparência, essa informação para a população tomar ciência. Olha, não tem jeito, as coisas estão subindo, tem inflação, mas o repasso não acompanha o valor. E outra coisa, Edgar, a gente vai colocar outros atendimentos lá também que hoje não tem na APAE. Eu pretendo colocar as atividades de psicomotricidade para os alunos, o setor de estimulação precoce, que a gente tem o projeto PIPA lá, que é o projeto de intervenção precoce e avançado. Então, a gente vai montar um setor apenas para os atendimentos desse projeto PIPA, da estimulação precoce, a gente precisa de imobiliário. Então, esse leilão do gado vai ajudar muito também na implantação desse setor de estimulação precoce. E o serviço de psicopedagogia, as nossas crianças, os nossos usuários, eles foram realizados a inclusão escolar. E aí, eles estão nas escolas regulares, a Pai pretende dar um suporte para essas crianças na parte pedagógica. Então, assim, a Pai, nós vamos continuar com o serviço pedagógico e com o clínico, porque essas crianças precisam de um suporte. Sem dúvida. Gente, eu quero agradecer muito a vinda. Pode complementar, só para salientar nessa situação de que a gente fala pouco do centro-dia. O centro-dia é uma... Maria vai explicar depois, mas está chegando agora uma verba de 125 mil reais. Ela não pode ser usada para custeia, ela tem que ser para bens móveis. Então... É uma verba carimbada, como você mencionou, ainda pouco. Você tem que gastar esse dinheiro, às vezes, coisas que você não precisa. Você não gasta, senão você perde. Então, nós estamos juntamente com a Marisa, que ela vai olhar da melhor maneira possível de gastar esse dinheiro, mas do que nós precisamos, não podemos gastar. O centro-dia, Edgar, só explicando aqui para os ouvintes e para vocês. O centro-dia é o serviço do SERD, a instituição, e ele atende as crianças, os nossos usuários, eternas crianças para nós, mas são os usuários acima de 18 anos que já completaram o período escolar. E aí, eles ficam nesse centro-dia. E é onde a gente vai estar trabalhando com eles várias atividades, atividades essas de vida diária, atividades instrumentais de vida diária, ou seja, ensinar essa criança, esse usuário, como arrumar uma cama, como lavar as vasilhas, as louças, a cozinha, isso são atividades instrumentais de vida diária. Como também trabalhar a participação social, o empoderamento deles. E são várias vivências de corpo, movimento, empoderamento, participação social que são trabalhados dentro do centro-dia. Nesse centro-dia é onde trabalham os orientadores sociais, a gente também tem duas monitoras e a participação da terapeuta ocupacional, do psicólogo e da assistência social, também lá orientando no planejamento dessas atividades dentro do centro-dia. Ótimo. São atividades essenciais para poder dar dignidade, mais autonomia para todos os usuários, todos os assistidos, para que eles possam viver. Isso mesmo. É melhor aí, ter com mais autonomia, mais dignidade de vida. Marisa Jamil, muito obrigado por ter vindo aqui. O Jornal da Onda está à disposição em se tratando da PAI. Nós temos aqui todo um carinho com a PAI para divulgação, para trazer informação e utiliza do jornal, para levar a informação correta para a população. é uma entidade pública que atende Piauí e outras regiões e a informação de forma correta é importante para não ter nenhum problema com a entidade. Evitar especulações é importante. Muito obrigado, bom dia para vocês. Eu que agradeço na pessoa dos CES2, vocês dois, está sempre me apoiando, meu carinho pela rádio é muito grande, então fico muito feliz e agradeço a atenção de vocês. Obrigado, até o bom. Muito obrigada também pela acolhida e pela oportunidade de a gente estar aqui falando com as famílias e com a comunidade em geral. Sucesso para você, Marisa. Que Deus abençoe o seu trabalho e de todos lá na PAI. Amém.